A desoneração dos impostos da folha de pagamento salarial para as empresas de trabalhadores teve o veto presidencial derrubado na Câmara dos Deputados. Entre os setores beneficiados pela proposta estão serviços de tecnologia, calçados, máquinas, calcenter de comunicação, têxtil, a construção civil e companhias que atuam no transporte rodoviário coletivo de passageiros. Dados da Receita Federal mostram que entre 2012 e 2019 o governo abriu mão de arrecadar com a desoneração 113,6 bilhões em valores nominais. Para 2020 a estimativa é de uma renúncia de 10 bilhões e 500 milhões de reais. A norma autoriza que as empresas contribuam para a previdência social com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento. Empresários afirmam que não suportariam este aumento de custos em 2021 diante da crise econômica por conta da pandemia. Ulisses Piva, presidente do Sindicomércio em Pato Branco, destaca que a desoneração vai impulsionar a economia e devia ser ampliada. Eu acho que é o mínimo que poderia ser feito essa desoneração, porque os empregos é crucial, nós precisamos dar emprego, precisamos trazer as pessoas para o local de trabalho e ter uma vida digna. Então eu acho que nós precisamos realmente que o governo comece a pensar sobre esses impostos. O senhor, como empresário, como é que vê a corrente contrária que afirma que desonera impostos, folha de pagamento, mas é um dinheiro, é um percentual que vira lucro no bolso do empresário? Eu acredito que quem tem essa opinião está totalmente por fora, porque hoje a livre iniciativa, a concorrência livre, hoje nós não temos tabelamento de praticamente nada no país. É automática a concorrência fazer com que os empresários reduzam custos e repassem nos preços, porque hoje a concorrência é muito forte e, com certeza, os setores que são beneficiados vão repassar, porque o sufoco está muito grande e as próprias empresas estão sucateando, e uma boa parte vai ser feita para a renovação das indústrias, principalmente, e o restante será para realmente repassar para o consumidor, porque o consumidor também não está aguentando pagar os preços que estão sendo oferecidos hoje.